Vamos lá então, joguinho básico de RPG por tudo, de estratégia aí, RPG tático. Opa, jogado normal, né? Diana estudou magia por 10 anos na Academia dos Feiticeiros. É, aquele jogo é assim mesmo, cara. Eu pesquisei depois e é realmente assim. Você morreu, acabou. Finalmente, no último dia, seus estudos haviam chegado. Conforme a tradição, o conselho de professores deu a Diana. Mas ela ainda precisava ganhar o título do feiticeiro passando por um último teste. Aqui nunca deu certo, o cerebral, nunca deu certo. Último teste, somente eu consegui passar nele na grande biblioteca. Uau! Notícias de... aqui... Cortou a caixa de texto aqui. Acho que não temos notícias de lá, faz um bom tempo. O mundo é externo e perigoso. Quem sabe como ele mudou após todos esses anos. Não se preocupe, eu participarei religiosamente em todas as suas aulas. Retornarei antes que você consiga dizer... Trans alguma coisa que dá pra ver. Transmagnast, transpongização, ação, sei lá. Enfim. Só que você é zoado, né, do jogo lá. Crachar, né, na hora que você morre. Podia voltar pra tela inicial, não sair do jogo, né? Deixa eu tirar esse mouse da tela, senão vai me confundir. Por que você passou aquele pó no professor? Nos expus por sua causa. E quem fez aquele pó? Consegue se lembrar? Ah, veja, é a Diana, a maior estudante do departamento. Saindo da frente, estou indo para a grande biblioteca. Não dá pra explicar agora. Ah, quem sabe os sábios nos ajudem a estudar. Leve-nos com você. Tudo bem, de qualquer jeito é melhor que viajar sozinha. Não fiquem para trás. Surpreendice, juntaram a você. Maravilha, já tem uma lutinha ali. Dizem que meu irmão serviu como um mago na corte para o louco Rei Cruel. Azonado, surgiu uma guerreira autônoma do vilarejo e derrotou os dois. Que besteira, não acredito em nenhuma palavra. Tá bom, então. Você não acredita que sou eu pra te fazer pensar o contrário. É, é zoado. Você tem que crachar o jogo, né? Ele poderia simplesmente voltar para o menu inicial, não fechar o jogo de uma vez. Não faz muito sentido o jogo ser daquele jeito, mas... Eu consegui terminar ele ontem. Ontem à noite. Vejam, Goblin de verdade. Só tinha visto em livros da biblioteca. Que paspalhões. Botam neles e peguem tudo o que tiverem. Ou é o contrário? Eu sempre me esqueço. Ih, que mau humor. Droga, eles me cercaram. Então, qual era aquele antifeitiço de batalha mesmo? Um jovem Goblin. Não muito corajoso. Agora eu sigo um golpe de corpo a corpo. Mas eu não tenho ninguém com golpe de corpo a corpo aqui. Por enquanto. Tá, o número eu mostro quantos lançadores na unidade. Você pode se deslocar para as células destacadas. É isso aqui eu já sei. Já joguei os outros dois jogos. Não precisa se preocupar, jovem. É mais fácil de programar, sim. É preguiça, na verdade, né? Muita preguiça. Sim, eles foram derrotados. Foi difícil. Agora, eu vi que eles estão viajando com heróis. Eu ouvi sobre suas façanhas na festa do primeiro ano. Vocês foram os primeiros a dormir depois de um caneco de cerveja. Mas isso só foi uma vez. Não importa, cara. Mas aconteceu. Um baú estranho. Parece que está se movendo. Interessante. Vamos abri-lo? Quer saber a minha opinião? Isso é com um baú cheio de coisas ruins se aparecem. O quê? Isso é com um baú cheio de coisas ruins se parecem. Para onde vamos aqui? Ah, vamos abrir, vai. Você abriu o baú e encontrou um aprendiz na academia. Pelo ano em pimenta astral Rufus, como você foi parar? O cara estava escondido dentro do baú, mano. Como assim, velho? Conseguiu escapar, mas o mestre me capturou e me jogou fora da academia. Mas literalmente impossível. Bem. Mais um aprendiz para a gente. Encontramos nessas terras. Capturamos criminosos. Você ouviu algum? Sim, fomos atidados por goblins. Não são muito longe daqui. Não muito longe daqui. Quase não conseguimos, mas demos um jeito de expulsá-los. Vamos procurando os verdadeiros vilões que destruíram o nosso acampamento. Eles usam... Não dá para ler. Zoado, está fora da caixa, né? O texto. Magia? Eu acho que posso ir mais a fundo nessa história. Eu sou graduado na academia. Ah, feiticeiros. Próximamente deixei as paredes da academia. Ficaremos felizes em acompanhá-los. Aí, temos arqueiros agora. Parados, isso é um assalto. Mais um passo e atirarei em vocês aí mesmo. Esse é o Barney. Não se preocupe. Ele não consegue acertar nenhum javali na maioria das vezes. Ei, sai do caminho. Arqueiros, eu sei como seu acampamento foi destruído. Agora eu vingarei meus amigos que foram presos. Abismo astral. Eles têm lombos domesticados. Não estou gostando de nada disso. O importante não é deixá-los chegar até os arqueiros. É. Você não já viu, né? Na conta de uma ovelha, mas não de um touro. Nossa. Que comentário bacana, hein? É, arqueiro vadio, cara. Ih, tacou. Mata aí. Não, matou. Pera. Devia ter atacado de longe, né? Esqueci desse detalhe. Ah, é muita preguiça, cara. Muita preguiça. Total preguiça, cara. Fazer o jogo fechar depois que você morre. Ok, ter uma vida só, o jogo é curto. Compreensível. Mas fechar o jogo? Jogar de volta para a tela, para o desktop? Muito, muito de lado. Ah, esse aqui é gostosinho de jogar, cara. É simplesinho, é babaquinha, assim. Babaquinha sim, né? Bobinho. Mas é gostoso de jogar, quero curto também. Tanto que eu cheguei os outros dois, né? Tem mais um ainda que saiu esse ano que eu quero jogar mais pra frente. Aqui é o nosso acampamento. Vamos ver o que os atacantes fizeram com ele? Estranho, não há raça de atacantes aqui. Será que podem voar? O que é isso? É um tipo estranho de... Aleava. Aleava? Ó, não deu pra ler direito. Isso são flechas mágicas de gelo. Só usamos situações extremas. Parece que agora seria bem a hora pra isso. Aí, aqui eles colocaram... Tem gelo de fogo. Flecha de gelo agora. Os fantasminha. Por cima, os imortais. Essência astral. O que é isso? São fantasmas. Interessante. Olhando os livros, não nos encontramos em nossas terras. São os fantasmas que atacaram nosso acampamento. A última batalha contra eles foi uma derrota. Então, vamos vingar a derrota, então. Esse aqui não é... Ah, é habilidade especial aqui. Não é igual... É igual o Brave Land normal. Não é igual o Brave Land Pirate, que você controla o principal, né? A maga não fica aqui. No campo de batalha. Por enquanto, né? Pode ser que ela... Ah, acho que talvez ela tenha uma skill aqui. Sei lá. Use. Toma o Counter de facado. Não tem medo não, cara. Morreu? Ah, tá bloqueado. Não dá pra usar porque tá muito perto. Morreu, pronto. Resolvido. Esses poderosos fantasmas não podem simplesmente ter aparecido nada. Quem está por trás disso tudo? Não sei. Não temos ideia. Nosso trabalho é atirar na mira. Mas eu tenho uma vaga suspeita. Devemos chegar à grande biblioteca o mais rápido que pudermos. Logo quando decidimos cortar pelo cemitério, essas criaturas amaldiçadas apareceram. Vocês também conseguem... Cara, tá cortando todo o texto, cara. Que zoado. Não se preocupe, já lidamos com os fantasmas. Sério, nossa. Não sou um covarde, mas essa maldição aí arrepiou a minha barba. Vamos ir para a grande biblioteca. Os sábios conseguirão dizer o que está acontecendo por aqui. E, assim, o português que está aqui é do jogo. Não é baixar a tradução. Então é um problema na configuração mesmo. Hora de encaixar a tradução no jogo. Estão indo para a biblioteca sozinha. Está sobrando coragem. Tudo bem. Eu vou com você. Quem sabe encontremos os nossos mates lá. Os ferreiros juntaram a você. Amarelinho aqui. Vamos para frente aqui, porque senão... A gente vai tomar um couro aqui na luta. Quem está bagunçando nas florestas? Estamos somente de passagem. Não se preocupe. Bom, não agora. Na última vez, seus arquivos pisotearam todos os cogumelos. Até mesmo os músicos preciosos. Tivemos uma missão importante de capturar um criminoso perigoso. Então foram vocês que capturaram o... Rorg e ovelha dobrada? Orelha dobrada? Peguem-nos. Orelha dobrada. Bom nome. O cara jogou uma bola de neve. É isso mesmo. Lobinho já era. Foi. Acabou. Por enquanto é fácil, né? Nós subimos de nível. Boa. Três pontos de talento. Que eu posso usar aqui. Mais um de ataque. Mais dois de conhecimento. E agora? Tá, vamos aprender ataque primeiro, velho. Depois a gente aprende outras coisas. A gente vem pra cá. Deixei aquela luta pra amarela ali embaixo depois. Talvez a gente fique mais forte. Bem na hora. Eles acabaram de trazer os livros de estudos das aulas para iniciantes. Encomendados... Pelo Mestre Supremo. Proposta. Cuidado ao passar pela floresta. Os golos locais estão bem irritados. Percebemos. O que esse livrinho faz? Nada? Opa. O que ele pudesse fazer alguma coisa? Bom. Então, acho que vamos no caminho aqui. Vamos tentar a sorte. E aí? Como você conseguiu passar pelos fantasmas? E se... Despertemos a ilha deles? Vocês não parecem necromantes experientes. Bem, não é difícil assim. Aqueles passpalhões nos disseram para mexer o elixir mágico e... Diz que... Despejá-lo. E quem compartilhou desse elixir mágico com vocês? Conseguimos elixir sozinhos na grande biblioteca. Lá está cheio dessas coisas. O que está acontecendo? Os feiticeiros já começaram a vender elixires para essa... Essa ralé? Não pode ser. Ralé. Zoado, hein? Porra. Ralé é mancada, hein? Eu acho que a gente vai ter feito isso. Agora já foi. Arru! Nossa. Agora arregaçou o carqueiro ali de uma vez. Já era. Devia fugir, né? Fui bem... Vassilei grandão agora. Pior, né? Corpicho foi... Só na lambida, só. Ih, a arqueira vai morrer ali, cara. Ficou desse jeito? Ah, a habilidade. Pronto. Vou pôr o dinheirinho também. O que isso aqui faz? Aumenta a velocidade. Interessante. Interessante. Uhul! Cada marreta é brabo, hein? Maluca. É melhor pra defender, senão vai dar ruim. Ih, já era. Vai ter que ressuscitar depois. Gastar um dinheirinho pra ressuscitar. Só foi também, GG. GG. Agradece a foice sem medo. Ó, crítico ainda, hein? Que isso. Já era. É boa. A gente ganhou 67 dinheiros e teve que gastar 32 pra recuperar os que morreram. Tá bom. A gente tem uma caverna aqui. Será que tem essa caverna? Peraí, vamos ver aqui primeiro. Aqui é pra comprar mais companheiros. Finalmente, com o acompanhamento principal das patrulhas da montanha aqui, você pode deixar os contratos novos. Ou contratar novos recrutas. Ah, tá. Pelo menos algum aprendiz... Ah, pelo menos algum aprendiz por aqui? Então é aqui onde os estudantes expulsos são mandados. Acho que devemos fortalecer nosso esquadrão antes de avançar. Se eu tiver moeda pra tal, né? Eu não tenho. Só tenho pra comprar mais um só. Mas aquela bolsa é possível encontrar frequentemente tudo que é tipo de bandido. Cuidado. Entrando naquela bolsa, vamos. Tá verdinho ali. Então, vamos. Ganhar experiência. Aumentou o ataque. Oh, aí sim. Divido ou diminuir a velocidade do arqueiro, né? Quer atacar de longe? Então... Oinkle, tá? Uh. Ah. 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 Esperando que hoje à noite não tem live, tá, pessoal? Só amanhã. Então hoje é essa única live do dia. Correu. Ah, ganhamos 40 moedinhas. Acho que dá pra pegar mais um. Mais um aqui. Não, não dá não. O que tem aqui? Olha, uma avalanche. Você tá vindo. Calma, eu tenho um pergaminho para passar por avalanche. Pra casas especiais, mas ele só pode ser usado em uma única estrada. Nossa, que legal. Não sei o que é pior aqui. Ah, vamos aqui primeiro. Imagina que tipo de batalha estaria nos aguardando na outra estrada. É, também não sei o que é pior. O que deixou as lobos escaparam? Quem? Quem? Não faz diferença nenhuma. Prepare-se. O caos tá começando. Tem que valer a pena, né? Agora, essa... Essa luta aqui, senão... Vim aqui pra morrer e gastar dinheiro. Aumenta a velocidade. É aleatório. Cada hora aumenta uma coisa. Esqueci de usar a habilidade. É... Lerdo. Ei de concordar, cerebral. Parece mesmo. Parece tatu mesmo. Pior que assim, é o mesmo... Sempre é o mesmo desenho. Dos outros jogos, o desenho do lobo é igual. A arte, né? Não muda. A galera de todos são iguais. Aê, boa. Conseguimos. Por que é aquilo ali? Parece algum... Parece que ele deixou uma capa na toca dos lobos. Parece que o dono tem conseguido escapar. Capa do viajante. Dá pra equipar agora. Aumentão de defesa. Aê. É, é o Wizard... É o Brave Land Wizard, Brave Land Pirate e Brave Land. E lançou um esse ano que chama Brave Land... É... Nossa, como é que é o nome do outro? É novo. Wiz... Não, Wizard é esse. É Brave Land... Ixi, não lembro. Vou contratar mais um marqueiro aqui. Contratar, né? Recrutar. Sim, são iguais, são mudanças do temático. É isso mesmo. Um é pirata, o outro é mago. É, o Pirates, o Water, o Brave Land normal. E o outro é o Brave Land... Não lembro o outro. São quatro. Tem a trilogia, que são os três primeiros. E tem mais um que lançou esse ano, eu acho. Mais fantasma. Nós conseguimos surgir os outros. Mas conto deles aqui. Lidaremos com eles da mesma forma que lidamos com os outros. Eu faço ter coragem da distância de um tiro de arco. Tente encontrar o seu combate corpo a corpo. Verdade. Procura na Steam Brave Land... Vai pra... Acho que é Brave Land Warrior? Não sei. Não lembro agora. Eu falei no começo da live e já esqueci o nome. Muito bom. Vamos aqui, que esse aqui é o mais forte, eu acho. Eu devia ter usado a skill, né? Eu sempre esqueço de usar a skill. Eu sempre esqueço de usar a skill. Já foi um... Já foi um... Eu acho que é Brave Land Knights mesmo, eu acho. Eu acho. Eu não lembro mesmo. Knights of Brave Land. Esse aí acho que é o co-op. Que tem um que é tipo... É... Beaten Up e é co-op. Ou é esse aí mesmo? Acho que é Knights of Brave Land. Acho que é esse aí, então. Esse aí saiu o novo. E tem um que é co-op. Que acho que ainda vai ser lançado. Já lançou? Não lembro também. Aê, boa. Nós temos. Posso subir de nível? Quase. O que tem lá pra cima? Recrutar mais gente? Isso é o melhor da forja do distrito. Estamos prontos pra ajudá-los. Em sua ajuda. Em sua jornada. Conovador simbólico. Posso ter ferreiro. Nosso ferreiro pode forjar martelos e comprar idades mágicas. Como a sorte prospera hoje. Estamos oferecendo... Um dele aqui? Oferecendo desconto. Ah, um desconto. Que eu não tenho como. Desculpa aí, mas agora não dá. Vamos ali. Eu certamente vou morrer, mas vamos tentar. E esse território é nosso. Dê meia volta e volte onde veio. Nós precisamos chegar a ganhar de biblioteca. É urgente. Nós o contatulamos agora. Os anciões estão preparando elixiris pra vendermos. Que horrível. Vocês devem parar antes que seja tarde demais. Nem use. Converamos vetício mortal em nossas flechas. Não... Acho que vocês... Não, acho que vocês sobreviverão isso. O único que eu terminei sem fazer em live foi o... O 4. O Scarpa. Deberto vai cair 4. Nossa, pós é o mesmo. Que zoado. Eu acho que eu vou morrer, cara. Muito ainda. Não vai ser pouco, não. Eu vou matar esse arqueiro aqui logo antes que... Eu devia ter usado a flecha, a habilidade. É. É, eu vou jogar aquela HD Collection do Xbox 360. É igual eu joguei o 2. A versão HD. Nossa, era pra atacar o outro lá em cima. Bom, já foi. Bom, já foi. Ah, você pegou o do Play 3. É, na época do Play 3 eu não peguei nenhum do Devil May Cry. Só o 4. O que eu zerei nem pensava em ter canal ou nada. Nem tinha isso na minha cabeça. Aumentou o ataque, boa. O 4 eu gostei pra caramba. Na época eu achei difícil. Não sei porquê. Não sei se realmente o 4 era difícil mesmo, mas na época eu achei bem difícil. Precisava de ir na parte com o Dante. Com o Nero era suave, mas com o Dante eu sofri um bocado. Com o Nero era suave, mas com o Nero era suave. Nota logo isso. Pronto. Bora. Pra cima do arqueiro vagabundo aí. Ah, o 2 eu não achei não, cara Sinceramente eu fiz aqui em live O 2 eu não achei Nem o 5 O 2 e o 5 eu não achei não Ô louco, espadinho, valeu pela raid aí, cara Ô, fez live, cara Beleza? Boa tarde, seja bem-vindo aí Tá salvado Criou coragem e fez live? Aí sim, hein Seja bem-vindo, pessoal que tava lá com o espadinho Boa tarde a todos Fala, cerebral, boa Boa janta aí e até amanhã, né Porque quando você voltar, acho que não vou estar mais aqui Valeu, espadinho, obrigado pela raid aí Sejam bem-vindos, quem não conhece, sou o Dunfo Eu faço live de jogos variados Todo dia é tarde, dia sim, não é noite Valeu, tamo junto, brigadão, hein Aê, mais pontos de talento Pode usar... tem um quanto? 4? Usa um aqui E fica com 2 O 3 eu comecei a jogar e depois eu parei Eu não joguei pra valer o 3 até o final, não Eu joguei só um pouquinho do 3, só Ah, eu joguei no Play 2 Na época Vou contratar... comprar mais uma arqueira, vai Vamos ali no calaboulo de novo Ahá, aqui está a nova presa Um monte de patetas liberadas por uma mulher Finalmente pegarei minhas contas no bar 29 tigelas Você prometeu comprar Eles são tão bons para essas bandas que não precisamos dela Nossa O que você estava jogando lá, espadinho? Que mal lhe pergunte É um RPG Meio que tático, assim Basiquinho Esse jogo é bem legalzinho, cara É RPG tático, é Tem vários jogos nessa franquia Só muda a temática, né Um é de pirata, esse aqui é de mago O outro... tem um outro que o cara é um cavaleiro É basicamente tudo a mesma coisa, só muda a temática É indie, né É bem baratinho, bem gostosinho de jogar Simples E já vem português nativo Você não precisa baixar a tradução nem nada Os caras batem forte também Não, narqueira não Beleza, já foi um Pronto, eu vou pegar a grana e atacar ainda Que beleza, hein Aí sim Pronto, boa Aumentou a defesa O ruim que o encantamento é aleatório Se eu soubesse que ia ter encantamento Eu usava na arqueira A habilidade de aumentar a defesa Tá bom Já era pra você, cara Sucesso 204, tá com a comparabilidade lá em cima, né Nossa, será que dá pra encarar... O que que tem aqui? Acho que é a arma, né Que tá vendendo aqui Este é o repositório do grande biblioteca aqui Onde guardam os itens mais perigosos Ou mais... Não dá pra ler O que sabe que contamos ao Vult Hum, pra falar a verdade Eu tenho algumas coisas que perdi aqui Mas isso fica entre nós Ah é, só não tem dinheiro Uns 350 dinheiros Nossa Vamos tentar o cara aqui Mas eu acho que eu vou sofrer um bocado Acho que não vai rolar, não Sou o cavaleiro de gelo Conquistador das tempestades Quebrador de corações Nossa Todos que chegam perto da minha musa Sentirão o poder da minha espada E parece familiar Não foi ele que me deu uma surra No ensino fundamental Caraca Guerreiro voraz das terras gélidas É, eu acho que eu vou tomar um Assete homérico aqui Desse bicho aqui Tô até vindo já Precisa ficar na frente, né? Tá bom Ah, já era Custou na arqueira, ferrou Nossa Bicho é forte, hein? É, eu vou Eu vou morrer muito aqui Tira nada de dano Nossa É, acho que eu vou morrer bastante aqui Nossa Vai rolar, não? Matou meu melhor personagem Que dá mais dano Já era Temer o que fazer Sentar e chorar Pronto Morri Esse templo abandonando o verdadeiro santuário Ninguém tem permissão pra ir até os portões Mas esse é um caso bem excepcional Os bandidos provavelmente montaram um covil lá Ah, grande astral Conta pra cima Vamos descer logo Bora Deira a matilha Vamos descer primeiro Ah, skill Nesses caras aqui Porque eles Pô É bem apelona a skill aí Então, hein, Zenebrou? Vamos lá Fazer Pode fazer tudo isso Realmente é É fazer tudo mesmo Um ataque Caiu O lobo pegou o dinheiro Agora me pergunte o que o lobo vai fazer com o dinheiro Vai as lobas É É a única Alternativa É pegar o dinheirinho e dinheiro é sempre bom nesse jogo, né? Impressionante saiu, boa vantagem o mobinho é poderoso, hein? botou medo não resolvi não, cara, só a morte é inevitável pronto, ae quanto que é o item aqui em cima? ah, subi de nível 5 pontos se tirar o sujeiro, reduz a velocidade bora armadura de gelo 50 mais eficaz dobratina de acerto crítico das flechas vamos com esse aqui não, né? mal comecei, cerebro, acho que eu termino lá pro fim da semana acho que amanhã, talvez porque hoje eu jogo à noite, né? quem perturba meu sono? que bruxaria é essa? algum tipo de fantasma novamente? fantasma? eu sou uma divindade da floresta ah, esses mortais primeiro o xamã que ia roubar a biblioteca agora vocês xamã? é aí que você estava por trás do roubo dos livros? o xamã me prometeu alguns benefícios mas eu só enviei o pé grande normalmente o pé grande come estranhas cru muito bem, dormi por 150 anos é hora de sair e dar uma olhada lá fora o que aconteceu? parece que o espírito desperto derreteu a neve diga que as inscrições aparecem nas paredes do templo ah, vai ser forte e os segredos isso é comigo primeiro feitiço de natureza ô rapaz aí sim quanto que custa o item lá? era 200? se for 200 ou 250 eu consigo comprar 150 aí mas é de dano para aprendizes é melhor hein dá mais dano não tenho mais dinheiro para nada vamos tentar enfrentar aqui então para ganhar um tempo fica aqui primeiro tem nada? ah tá ainda não tá, vamos enfrentar o o goblin aqui vimos que você encontrou um com seu caminho até o espírito da floresta o que você está aparecendo? soubemos que você está com os livros devolva-vos agora mesmo bom, não agora a ordem do chuk-chuk ia transformá-los em pó sinta a força da minha clava quem que é tchuk-chuk, cara? vamos lá, sim tá, beleza deixa eu usar esse aqui não, meu, meu, teu ataque, boa o que é que isso aqui faz? não, pera, pera, pera a unidade sempre causa o máximo de dano por duas rodadas ó, interessante essa, hein? vou nerfar o cara aqui então ah, esse é o link, beleza vou ver depois tô com medo nossa, acho que eu enviei ele pra morte, né? todo mundo dando dano nele não, isso aí é um vídeo Morreu, porra, é É muito fraquinho, cara Eu acho que a vida dele é baixa É ruim, mano É, então, eu vacilei Eu fui meio kamikaze com o bicho agora, com o cara Ah, menor defesa, boa Morreu Era pouco item ali, não sei o que é Ah, dobro de dano, olha só Ah, acho que não, sei lá, bro Acho que não tem não Posso tentar, mas acho que não Não, acho que não faz muita diferença não Oi Ganhei Ganhei 260 e 100 pra reviver as unidades Tá bom Tá certo Quem será que tem ainda? Tchau 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 Tchau